É a minha parte favorita do documentário, que é a parte da horta. Vocês conhecem essa palavra? Horta. Horta é um lugar... Eu vou pedir para o Nate explicar. Nate, você não sabe? Não. Ok, então tá bom. Horta é um lugar onde você planta coisas. Então, tem um momento no filme que ele fala que ele fez uma faculdade, uma universidade, plantando. O filme é dividido em três momentos. Plantar, regar e colher. São três partes. Então, ele fala que a melhor professora das coisas é a terra. Que você planta, você coloca água, você espera a coisa nascer. E que quando a coisa, a planta, a flor, o que quer que seja, está nascendo, você precisa tomar cuidado. Porque você vai começar a lidar com animais, com peçonhas, com coisas que vão tentar comer a planta, destruir a planta. Aí, ele cita o exemplo, por exemplo, de aranhas e cobras. E ele fala que quando uma aranha morde, bites, ela não faz isso por maldade. Ela faz isso porque ela ficou com medo. E ele fala que o medo faz com que as pessoas façam coisas que elas não querem fazer. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Nathan, você que falou pouco, sobre essa frase. Os animais não mordem por maldade. Eles mordem porque eles têm medo. Os seres humanos também mordem porque eles têm medo? O que você acha? Falando uma poesia. Aproveita. Isso, pode ser. Ele é poeta, não sei se você sabia. Você está falando sério? Não. Ele revelou para a gente. A coisa que eu mais detesto é a poesia. Então, pode fazer uma poesia, pode fazer uma música. Ok. Um cara foi na horta, colher tomate. Nossa. Ah, não, não. Eu acho que sim, como uma defesa, tipo, ao invés de, não, você quer se defender. Acho que você vai se machucar, você vai rolar em cima, não sei, você vai ser mais agressivo, não sei. Tipo, um animal, tipo, não, essa era a mesma coisa. Um cachorro, assim, meio machucado, assim, senão pode ficar pertinho dele. Pode ser, se arriscar, tentando ajudar o animal, né, o cachorro, não sei. Acho que o ser humano faz isso também, de outro jeito. Não pode ser uma coisa, tipo, uma briga mesmo, mas pode ser mais atento, tipo, mais agressivo, não sei. Acho que sim. Muito bem, muito bem, excelente. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa nesse tópico? Não? Difícil. Acho que a gente já gastou tudo. Obrigado. Obrigado.